Acredite ou não, o Michael Jackson queria comprar a Marvel para atuar como Homem-Aranha no cinema. Fatos curiosos que você não sabia. No século XVII, a rainha Elizabeth da Inglaterra usava perucas feitas de cabelo humano retirado de cadáveres. Em média, uma pessoa consome cerca de 60 mil quilos de comida ao longo de sua vida. Isso é equivalente ao peso de aproximadamente 6 elefantes africanos adultos. A quantidade de bactérias que existem em sua boca neste momento é maior do que o número total de pessoas que já viveram na Terra. A Islândia é o único país do mundo que não tem mosquitos, tornando-se um destino livre de picadas. Uma pessoa está pensando em você agora. É a quarta pessoa que aparece quando você pressiona o ícone verde ali embaixo. Lá estará a pessoa. Existem mais esqueletos humanos no fundo do Oceano Atlântico do que no cemitério mais grande do mundo. A risada não é exclusiva dos seres humanos. Os ratos também riem quando são coçados.